Esse projeto que é desenvolvido no Rio de Janeiro, mas serve de exemplo também para todo o Brasil. É a Defensoria Pública que atende vítimas da violência. Veja só. Do atendimento a pessoas vítimas da violência do Estado, a Defensoria Pública identificou a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, além de prestar assistência jurídica a pessoas em situação de vulnerabilidade. A assistência psicológica é um dos braços do atendimento. O acolhimento amplo vai ser protagonizado pela Raave, a rede de atenção a pessoas afetadas pela violência de Estado. Um menino de 21 anos tendo uma crise convulsiva, ele não tem como trocar tiro com ninguém. E quantos desses meninos também falaram, eu perdi e não tiveram oportunidade de se render, mas não tiveram oportunidade de viver. Frequentemente as vítimas de violência do Estado têm um perfil em comum. Pessoas pobres, pretas e moradores de favela. A violência também costuma acontecer num contexto. Operações policiais que não respeitam os direitos humanos durante as incursões nas comunidades. A ideia de um atendimento multidisciplinar nasceu justamente do trabalho da Defensoria Pública em um episódio emblemático. Uma operação na favela do Jacarezinho em maio do ano passado, que terminou com 28 pessoas mortas. O episódio, que ficou conhecido como Chacina do Jacarezinho, é considerado a ação mais letal da história do Rio de Janeiro. O atendimento integrado vai possibilitar a participação de universidades, ONGs e grupos de psicanálise na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso não é uma rede para substituir serviço público, mas é uma rede para a gente pensar como lidar com essa demanda específica, que não é qualquer demanda, e tentar contribuir para que isso um dia esteja na rede de serviço público acessível para as massas do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado.